Música Estamos de volta! Oi! Salve, salve! Chega galerinha do Bonho Arretado! Estamos de volta, hein? Voltamos! Estava com saudade de todo mundo, né? Pois é! O Gostosão voltou! Quem é o Gostosão? É o Gostosão aqui, Marcio Oliveira. Atrás da câmera aí, está o Alan Jackson. E esse é o meu, é o seu, é o nosso, bom e arretado de volta! Cadê os aplausos, produção? Ô, meu Deus do céu! Eu vou ficar sozinho agora sim, né, produção? Nesse nosso retorno, voltando para o programa, Eu não poderia deixar de fazer uma matéria mais do que especial! Olha o balançado aí, olha o balançado aí! Segura aí, produção, segura aí! Rapazes, gostaram, gostaram, gostaram! Olha aí, olha o look, olha o look! Olha o look do moleque! Ah, moleque! Ah, moleque! Olha aí! Estamos hoje em um local que eu acho maravilhoso! Estou aqui nele, ó! Marrons! Barber! Marrons! É isso mesmo, rapaziada! Aqui no Residencial Nova Caixara! E vamos mostrar para vocês todo esse espaço aqui! Roda a vinheta e começa a mostrar as imagens! Eu vou começar a mostrar para vocês aqui o que é que no Marrons, na barbearia Marrons, tem para o cliente ficar assim bem mais à vontade, ficar naquele ambiente que é gostoso demais! Olha aqui, olha aqui! Tem um biscoitinho de chocolate que é uma delícia! Tem um cafezinho também, aqui tem o álcool em gel para proteger os seus clientes e se proteger também, essa TVzona aqui que ele bota um filme e tal! Uma poltrona que, meu amigo, eu sentei nela aqui! Isso aqui é coisa do outro mundo, viu? Isso é bom demais! E se quiser fazer uma compra também do seu time, olha aí, olha aí! Aqui na barbearia, sem sair da barbearia, você já compra logo aqui uma blusa linda do seu time, o do time do seu coração! Então, eu vou bater um papo agora legal com ele, com o Marlon! E aí, Marron, tudo bem, meu irmão? Boa tarde, Março de bom, meu filho! Como foi que começou essa história de você cortar cabelo? Cara, na realidade, meu avô já era, já foi barbeiro, era barbeiro e meu tio também é barbeiro e eu sempre achei bonito, sabe? Sempre gostei, sempre achei legal ele trabalhando Um dia eu sabia que um tio ia ser barbeiro Um dia eu peguei umas contas de um certo trabalho e fiz um curso, graças a Deus deu certo Todo mundo aceitou a ideia Tanto que o meu cliente aqui hoje não é daqui de Sobral Eu me sinto muito orgulhoso, muito satisfeito Não pelo dinheiro que ele me paga, mas pela presença dele aqui Ele não é daqui de Sobral Ele bubava para fazer o corte dele com a gente Isso aí é gratificante dia após dia Isso também mostra a qualidade do seu trabalho E vale a pena o investimento que você fez Quando um cliente fica feliz desse jeito é mais Muito, 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 muito E não é só ele, a família dele já tem o seu filho E o cunhado dele Estou todos ali comigo Graças a Deus, todos já agradecemos por isso Não pelo dinheiro, mas sim pela presença dos meus clientes E o começo não foi fácil Graças a Deus comecei numa tenda de praia E hoje nós estamos nesse pedacinho de chão aqui Não é muita coisa, mas os meus clientes já estão bem Mas ainda tem muita coisa para conquistar Vamos aqui, produção, conversar aqui com o cliente dele Como é o seu nome? Wellington Você vem do Bumbaba e você já corta o cabelo com o Marlon há quanto tempo? Rapaz, faz um tempo, hein? Então você recomenda para os seus amigos também virem cortar e conhecer aqui o Salão? Pode vir, viu? Não vai se arrepender, não Digamos que eu moro fora, como o Wellington E quero cortar o cabelo com você pela primeira vez Quero vir conhecer o Salão Conhecer a qualidade do teu trabalho Tem as redes sociais, no caso o Instagram é Facebook O Instagram é Marlon Nascimento 7169 E o visto do Jeffs é Marlon Nascimento E tem o WhatsApp É 92771712 Repete aí, Marlon 9277 Como é que é o dia a dia? Você tem esposo, você tem filhos, quantos filhos Como é que é a rotina? Porque você tem que associar a rotina no Salão E na sua casa também, né Marlon? Sim, sim, Marcio Eu tenho um, eu sou pai de dois filhos Um casal, no caso, Marlon e Fumil E a Raíssa que está lá em cima Minha esposa trabalha também Aí a gente trabalha aqui de quê? De nove às doze e meia De três horas até oito horas Aí nós vamos, tem um dia de folga, né? Tem um dia de folga, que é justamente o dia da família E aí a gente sai, a gente vai se divertir A gente vai, né? A gente vai fazer as coisas de uma família toda reunida Marlon, eu fiquei muito feliz e emocionado Quando eu cheguei aqui e vi o Marlon cortando cabelo Tá ele aí, do seu lado Vamos mostrar então agora pra você aqui O filho do Marlon cortando cabelo Que é o Marlon, olha aí, ó Ele já conduz aqui a máquina Bem direitinho, corta já o cabelo Profissional já, viu galera? Tem quantos anos, Marlon? Nove, quatro anos Começou a cortar cabelo faz muito tempo? Eu comecei a cortar cabelo seis anos Você aí já é casado? Então esse é o Marlon, tem nove anos Estuda, né Marlon? Demais, hoje nós estudamos a tabuada Então nesse momento da pandemia Você tá estudando online? Uhum, também Rapaziada, olha aí que exemplo Que o Marlon está dando pra muita criança, viu? Você que fica aí em casa só no free fry Fica só na brincadeira Tá aí o Marlon Com apenas nove anos Além de estudar Ele já está na profissão do pai Que é também cortar cabelo Bom, e arretado vai ficando por aqui Nossa primeira matéria Um grande abraço Fiquem todos com Deus Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma